o rapaz fastorza aqui tudo bem o fastorza aqui já desmontei a máquina a máquina já está desmontada vai precisar trocar mesmo o câmbio, olha o barulho o rolamento já se foi entendeu aí essa festa aqui ela chama o freio essa peça aqui ela chama o freio quando ela faz taque entendeu essa peça aqui que é o freio da máquina olhando aqui ó ela está já ó trincada lá tá vendo ela lá embaixo sem ouvir ó ela está trincada então nós vai precisar trocar o freio dela também aí tá vendo ó aqui eu vou mostrar aqui ó tá vendo ó ela tá trincada o freio dela ela vem aqui ó e faz aquele negócio tá né fria a máquina então nós vai precisar trocar o câmbio e o câmbio já né rolamento essas coisas aí já se foi né rolamento olha como é que tava a situação lá dentro ó tava feia mesmo entendeu tava na hora de trocar mesmo então nós vamos trocar esse câmbio aqui né vamos sim trocar o câmbio vamos trocar esse engate né do freio vamos vamos trocar vamos trocar vamos trocar esse vatedor aqui ó completo esse vatedor aqui ó nós vai trocar ele ó esse vatedor aqui nós vamos trocar ele completo vamos trocar vamos trocar vamos trocar também esse redentor de água então praticamente a mecânica vai zero entendeu tá bom pessoal então a mecânica dela vai zerada tá bom tá bom